A gente tem que ir até lá, a gente tem que pegar o carro e ir até lá, ó, vem aqui, flecha. Você pegou o cara, Paulo, não é o cara, que é pra levar, mano, é o carro, mano. Por que você pegou o cara de cueca, mano? Solta o cara, velho. O cara tá jogando Free Fire aqui, mano. Nossa. Tem um rio que eu peguei ele no colo, lá, olha o que o Free Fire tá fazendo. Deixa ele de volta lá. Meu Deus do céu, mano. Bem-vindo ao seu primeiro infeliz... Olha lá a casa, cara. Nossa, a gente tem que jogar as pessoas, salvar elas aqui, ó, nesses colchões. Tem uma pessoa morrendo ali em cima, mano. Pega! Eu vou salvá-la, só um minuto. O cara é especialíssimo na escada, mano. Calma aí. Não dá pra ter noção, velho. Relaxa, senhora, vem aqui. Deve ser da idade. Senhora é você, cara, ele é novo. Vou botar uma escadinha aqui na sala, hein. Nossa, caiu uma viga aqui, velho. A casa tá desmanchando, gente. Tem que apagar o fogo, senão a casa vai desmoronar inteira. Tá caindo tudo. A casa tá desmoronando, Val. Você tem escada, Val. Cadê a escada? Cadê a escada? Cadê a escada? Ó, a gente tem que quebrar isso aqui, ó. Val, quebra... Você tem que quebrar as coisas com o machado, Val. Não esquece... Olha, Alan. Alan tá aqui, sadinho. Como é que ela já morreu, cara? Alan? Eu tô vivo agora, tô me revivendo. Olha o cara cagando ali, mano. Onde? Olha o cara cagando aqui no banheiro, aqui, ó. Meu Deus, que cheiro horrível. Mano, o cara pegou ali, velho. Ah, eu peguei a minha escada aqui. Zeramos nada. Ó, opcional resgatar... É, mas a gente quer resgatar todo mundo. Eu não sei se vai ter, né, mano? Você vai deixar as pessoas morrer, Alan? Nunca parei isso, Cap. Nunca na minha vida, mano. Vem aqui, ó. Janela de trás da casa. Atrás da casa. Eu tô entrando. Eu não sei onde é que é a frente onde é a casa. Tô entrando. Tem uma família inteira aqui. Tem uma família inteira aqui. Gente, vou jogar os caras aí embaixo. Joguei. Espero que a gente não se machuca. Olha ali, tem a vida da casa ali em cima na esquerda, mano. Vai acabar. Eu vou morrer! Sai daí de dentro, Fal. Senão você vai morrer, Fal. Calma, tem mais gente? Acabou? Acabou, acabou. Ah, tem opcional ali, ó. Encontrar dinheiro extra. Só que a gente tem que encontrar o dinheiro extra. A gente tem que ir pro veículo de retirada. Vamos lá, vai. Então vamos encontrar o dinheiro, cara. Pelo amor de Deus. É tudo pegando fogo, cara. Você falou que os bens materiais não importam, Alan. Ah, é verdade. Mas já estamos aqui. Já salvamos as pessoas. O que vier é louco agora, entendeu? Cara, a casa vai cair. A casa já era, cara. Gente, vai cair a casa. Ó, tem um cofre aqui. Abre o cofre. Aonde tá o cofre? Aqui, ó. Tem um... Aqui, ó. Meu Deus. Fal, sai esperto, Fal. Senão você vai morrer. Sai. Eletricidade. Aí, ó. Peguei. Peguei. Vem, 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 vem. Pegou o dinheiro, pegou o dinheiro. Ó, pega o dinheiro. Vai, 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 vai. Vai cair. Agora que eu vi que tem uma barra, mano. Deixa eu voltar pro outro lado. Boa, pegamos o dinheiro, pegamos o dinheiro. Olha o dinheiro que a gente ganhou, velho. Não dá pra pagar metais e enchendo água. Tem que ser com produtos pó químicos. Então você tirou isso, Fal. Eu fiz curso de brigada há três anos, mano. Bem que o Fal tá brigado comigo mesmo, velho. Faz um tempo aí. Nossa. Ele não entendeu. O Fal não entendeu. Ele não consegue. Bora, gente. Tá pegando fogo, hein. Eu pego esse dinheiro. Meu Deus do céu. Tem um cara cagando aqui, mano. Eu cheguei aqui na hora, velho. Eu não entendi que a galera não joga Free Fire cagando. Ele joga, tipo, sem tá cagando. Aí o cara que tá cagando não joga nada. Ele só fica cagando. Ah, põe-se, mano. Aqui, me ajuda. Ai. Não é pra tacar água em mim, mano. Aí, brigado. Gente. Por que eu não tô com a minha roupa? Gente, eu matei um cliente sem querer. Gente, um cliente voltou correndo pra dentro do restaurante em chamas, cara. Ele é maluco. Acontece, acontece. Ele passou pelo fogo, ele tá aqui. O fogo, eles querem voltar. Fica tranquilo. Que isso? Agora eu tô levando dinheiro, mano. Sai fora. Salvei, salvei o cliente. Tem um cara no segundo andar ali, mano. Como é que eu não vi ele? Aí o morto. Você matou o morto? Você pegou o morto? Acabou esse morto aqui, mano. Eu matei o morto, mas ele morreu morto. Chegou todo mundo. Agora eu senti vontade. Acabou a minha água. Meu Deus. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Peguei, peguei, peguei. Vai, 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 vai. Quem sabe fazer inspiração boca a boca aqui? Quem faz? Caraca, mil e cem. Não, o cara dá quatro estrelas e fala, ninguém é perfeito. Beleza, mano. Beleza, mano. Só porque a gente matou um membro da família deles, eles acham que é assim a vida. Eu resgatei o corpo ainda da pessoa que eu matei, velho. O cara deu uma bundada no cliente, mano. Eu dei uma acusada nele, velho. Mano, tem um esqueleto aqui. Vocês viram, velho? Morreu, ó. Eu não, mano. Foi o cara que vocês mataram, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu não matei ninguém, velho. Você tá maluco, velho? Me acusaram de coisa que eu não vi? Bom, eu não tava aqui pra ver, então eu peço desculpas, né? Ah, dá pra fazer mais do que um kit, velho. Olha só, dá pra fazer outros kits. Acho que eu melhoro meu jato, velho. Que legal. Eu tenho um que aqui mesmo. Mangueira de alto impacto, o que que faz? Aumenta a força do meu jato. Eu beijei o cappuccino, eu beijei o cappuccino. O que é isso? Beijou o quê, velho? Esquicho de baixo impacto. Pareceu um bocão aqui na minha tela. Tinha essa buraquinha, porra, sua velha tarada. Sai daqui, mano. Tá doido? Vambora, vai. Tô pronto, velho. Nossa, mudou meu jato ou não? Tô naquilo, caramba. Nossa, é muito complexo isso aqui, mano. Meu amigo. Resgatar todos os... Nossa, tem três clientes embaixo. Tem um só lá no último andar, mano. Gente, foquem nos clientes de baixo aqui. Nossa senhora, velho. É isso aqui. Nossa, eu acertei a cara do Falco, o barril. Quebre essa porta aí. Dá pra apagar o fogo. Ai, meu Deus, eu morri, mano. Boa, boa, Falco. Pegou o Harry Potter que tava numa escada. Mano, na moral, eu não sabia que a pessoa morria se eu arremessava por cima, cara. Ah, meu Deus, Alan. Você matou uma pessoa, eu não acredito. Ai, tô tomando choque. Gente, tá muito hostil o ambiente aqui em cima, velho. Eu vou ter que descer na tranquilidade agora, né, velho? Ó, pega aí, Falco. Não joga as pessoas, elas morrem, cara. Você tá achando que isso aqui é uma boneca? Lá em cima, mano. Tem alguém lá no telhado, velho. Vamos lá, sobe. Sobe, tem escada. Tem escada. Peguei aqui junto aqui pra ajudar, já. Cadê a pessoa que eu não tô vendo? Tem muito choque, tem muito choque, muito choque, muito choque. Ali é o cara ali, Alan. Ali, ó. De coerca ali, ó. Não tem nada, velho. Meu amigo, mano. E como que a gente vai passar? Aí, ó. Boa. Tá, mas calma, calma. Eu não peguei o cara, não, mano. Eu peguei o cara, eu peguei o cara. Mano, será que se eu jogar daqui, eu acerto o cara lá? Não, ele morre, Cap, ele morre. Faz isso não, mano. Não, eu vou descer na... Ele vem a óbito, velho. Eu vou descer na maciota aqui, velho. Ô, falaram que tem cachorro, mano. Eu nem vi. Alô, 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 escorreguei, mano. Escorreguei, velho. Cadê você, Fal? Me ajuda. Nossa, Fal, tô indo aí. Como é que você morreu, Fal? Escorreguei, mano. Escorreguei, mano. Gente, onde tem cachorro, mano? Fal não faz isso com a pessoa. Boa. O Fal desligou o disjuntor geral aqui da casa, mano. Onde tem cachorro? Os caras falam que tem cachorro, mano. Não tem cachorro nenhum, velho. As pessoas estão... Eu sou o cachorro. Beleza, Fal. Beleza, mano. Meu Deus do céu. O cara é pai de família. Achei, achei aqui um cofre. Fechei um cofre. Não tem eletricidade aqui, não. Como é que a gente vai fazer? Liga a tomada. Liga a tomada. Onde é que tá a tomada? Ah, achei. Pronto, deu. E aqui em cima? O que que tem, mano? Pegou o cabelo? Deu, 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 deu. Funcionou. Pegaram o dinheiro? Pegaram o dinheiro? Fechou de novo. Nossa, vou ser obrigado a tomar choque. Eu vou ter que tomar choque aqui pra pegar o bagulho. Ai, ai, tô tomando muito dano. Ai, ai, machuca. Isso, boa, Fal. Boa, Fal, boa. Pegou o dinheiro? Peguei, tô sempre... Ainda bem que tinha uma escada aqui, eu sempre soube. Chegando aí com o dinheiro, chegando com o dinheiro. A gente já não tem mais o que fazer, tá? Eu tô andando em volta da casa e é isso, né, mano? Já fizemos tudo, mano. Já fizemos tudo aqui, velho. Entreguei o dinheiro, entreguei o dinheiro. Mas não deu o checkmark ali, velho. Não deu ainda. Eu matei um sem querer, eu peço desculpa. Ah, é verdade. Esqueci que o Alan matou uma pessoa. É, eu não sabia que jogar pessoa muito alto morria no jogo, né? Obviamente, mano. Eu fico muito triste, velho. Mano, mas cadê o outro de ponto? Acho que tá bom. Acho que a gente fez um bom trabalho, hein? Cuidado, mano. Ih, tinha nome ainda, velho. Que pena do Bob. Ah, eu matei o Bob. Matou o Bob, mano. Porque a gente sabe o nome ainda pior, velho. Nossa, eu tô me sentindo muito mal agora que o Alan matou o Bob, velho. A gente tem tempo, tem quatro minutos, gente. Tem tempo. Pula essa merda aí, velho. Vai. Fal, você falou merda, cara. Mas não pode? Não. Que isso? Fal falou merda. Nossa, Fal, quem era você, cara? Eu nunca vi o Fal falar essa palavra antes, velho. Uma palavra dessa. Ah, a gente tem que fugir daqui. Ai, 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 tô tomando muito dano. Gente, no caminho tem dinheiro. Olha, você comprou o upgrade? Ah, mano, não dá pra usar. Tem que dar choque aqui, Fal. E ligar a porta, mano. Aí, ó. Ligou. Aí, abriu, abriu. Boa, boa. Vai, vai, vai. Abre, abre. Abre. Vai, vai. Ah, aqui tem choque também, velho. Calma, calma, calma. Ó, aqui tá feio aqui embaixo essa situação, viu? Calma aí, deixa eu abrir aqui, mano. Aí, o que é que tem? Não abre, mano. Não dá pra abrir essa porta aí, velho. Essa porta é reforçada. Tem que juntar os barril aí, mano. Será, Fal? Não dá pra só molhar o chão, não? Ó, acho que tá errado, hein? Calma. Fala com cima aqui, ó. Ó, aqui em cima tá energizado. É pra abrir o elevador aqui, mano, eu acho. Calma. É, é, é pra abrir o elevador aqui. Abriu uma porta, tem que abrir outra, eu acho. Ah, abriu? Pera. Ó, tem mais? Ó, tá vendo essa... Aqui, ó, tem que ligar os dois, ó. Ligou? É, entrei no elevador, entrei no elevador. Vem. Espera por mim. Gente, tem dois minutos, Fal. Como é que liga o elevador, mano? Ah, era isso. Acabou, era só isso. Acabou, era só isso. Nossa, fácil demais, velho. Cinco estrelas. Mas que diabo de tarefa foi essa, mano? Hum. Isso é a gente começar a pegar toda... Apagar toda a casa, todo o fogo da casa. Ah, verdade. É NGB, mano. Você é um psicopata, Fal. Você tá maluco, Fal? Ó, tem muita gente nesse... Nossa, tem muita gente. Ó, já vou começar a apagar. Já tem um cara jogando frifa aqui, tranquilo. Vou pegar ele, vou pegar ele. Pega, 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 pega. Tô levando, tô levando. Então, é possível apagar 100% do fogo, será que... Essa é a minha pergunta genuína. Pô, eu acho que o fogo sempre fica aparecendo, né? Tem três caras lá em cima, mano. Vai derreter os cérebros. Ó, apaguei o fogo aqui embaixo. Tem mais gente no primeiro andar ainda, velho. Meu Deus, eu tenho muito gás, mano. Tem mais gente ainda. Tem que quebrar a janela. Eu tenho secador, eu tenho secador, eu tenho secador, ó. É, mas tá bom. Não funciona. Alguém deu a descarga aqui, hein? Tem alguém cagando. O dinheiro tá aqui dentro, mano. Rapaziada, tem o último andar lá, velho. Tá todo mundo morrendo no último andar, mano. Calma, calma. Acho que no primeiro andar acabou. O primeiro andar acabou. Vamos pro segundo andar. Tô desmoronando tudo aqui, velho. Tem que ir pro terceiro, cara. Por que que tem que ir pro terceiro, cara? Tem gente morrendo aqui no segundo, velho. Cara, tá uma senhora no banheiro. Ô, cara, pega ela, pega ela, pega ela. Eu quero pegar, mano, né? Aí, foi. Ó, o dinheiro aqui. Achei, hein? Achei o dinheiro. Foi. Não esquece que aqui, ó, tem um pula-pula aí, ó. Nossa. Tô salvando mais um. Olha esse arremesso, velho. Tá, onde mais tem gente, mano? É, terceiro andar, terceiro andar. Eu tô salvando mais um aqui, velho. Eu vou jogar no pula-pula aqui. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer pro fogo. Putz, não deu certo. É aí de 10. Ah, faltam 14, né? Foi. Opcional. Tá pegando muito fogo esse andar de cima. Eu não sei onde é que sobe. Aqui, ó. Subiu? Então, o dinheiro tá aí, mano. Eu desci, eu desci. Minha água vai estar acabando. Nossa, mas aqui tem fogo demais, hein? Eu não vou conseguir tancar sozinho. Nossa, mano. Eu tô muito machucado pela em cima. E aí, vai embora? Pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Ai, vambora, vambora. Se você for ir no mesmo carro aqui, eu falo. Você vai fora. E aí? Cadê o Alan? O Alan tá indo até o dinheiro, né? Eu? Tô extraindo aqui, não. Ué, aqui não extrai? Nossa, o Alan tá no lugar errado. E vocês que estão no lugar errado, velho. Aí é salve, sombra. Não, vocês que estão no lugar errado, velho. Nossa, que vergonha de vocês, mano. Meu Deus. Pera, é porque não começou ainda. Aí, ó. Avaliação do cliente. Três estrelas. Bem, pelo menos me tirou de lá. Nossa, mano. Morreu um monte de gente. O cara fala que pelo menos me tirou de lá. Morreu muita gente. Falta de consideração pelo próximo. Empatia, né, velho? Falta de empatia do cara, mano.